Vida, todo mundo quer mais pouco, pensa na vida Que pra morrer basta você tá em vida Abra sua mente e deixa o som entrar Deixa o seu coração palpitar Eu não sei porquê, mas tenta entender A vida é difícil, eu sei que todo mundo sabe Reflita e para pra tu ver Nada mudou, nada melhorou Mas sou pé no chão, humildade e cabeça erguida Eu conquisto pela fé, vai na fé que tu conquista Não tem como esquecer do erro Pois é errando o que você aprende E a vitória é demorada, mas ela depende da gente Dia por dia é vitórias e luta Cada um com o seu, cada um Deus abençoe se for pelo certo E repreenda os pensamentos ruins Eu tô lá, eu tô cá, tô em qualquer lugar O meu dom eu descobri Vamos ver no que dá Não tem essa que não dá Na fé tu vai conseguir Só não pode dar mole e querer desistir É difícil essa vida Na vitória ou na derrota Matando um leão Hoje eu tô lá, eu tô cá, tô em qualquer lugar O meu dom eu descobri Vamos ver no que dá Não tem essa que não dá Na fé tu vai conseguir Só não pode dar mole e querer desistir É difícil essa vida Na vitória ou na derrota Matando um leão por dia Só não pode dar mole e querer desistir É difícil essa vida Na vitória ou na derrota Matando um leão por dia Vida Todo mundo quer mais pouco Pensa na vida Que pra morrer basta você tá em vida Abra sua mente Deixa o som entrar Deixa o seu coração palpitar Eu não sei porquê Mas tenta entender A vida é difícil Eu sei que todo mundo sabe Reflita e para pra tu ver Nada mudou Nada melhorou Mas sou pé no chão Humildade cabeça erguida Eu conquisto pela fé Vai na fé que tu conquista Não tem como esquecer do erro Pois é errando o que você aprende E a vitória é demorada Mas ela depende da gente Dia por dia é vitórias e luta Cada um com o seu, cada um Deus abençoe se for pelo certo E repreenda os pensamentos ruins Eu tô lá, eu tô cá, tô em qualquer lugar O meu dom eu descobri Vamos ver no que dá Não tem essa que não dá Na fé tu vai conseguir Só não pode dar mole Querer desistir É difícil essa vida Na vitória ou na derrota Matando um leão por dia Eu tô lá, eu tô cá, tô em qualquer lugar O meu dom eu descobri Vamos ver no que dá Não tem essa que não dá Na fé tu vai conseguir Só não pode dar mole Querer desistir É difícil essa vida Na vitória ou na derrota Matando um leão por dia Só não pode dar mole Querer desistir É difícil essa vida Na vitória ou na derrota Matando um leão por dia Matando do BM DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Matando um leão por dia 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 Matando um leão por dia